Olá pessoal, Vitor Sobrevivente mais uma vez trazendo aqui para vocês o Armadilho de Sobrevivência onde hoje eu estou trazendo aqui uma forquilha, um graveto e essa peça aqui pessoal, chamado pé de galinha virada para cima, onde eu estou usando como isca, caju, que é a fruta hoje do momento aqui no Maranhão, ok? Manga, caju, são as frutas mais procuradas pelos animais nessa altura, onde tem bastante abundância e estou usando aqui o laço pessoal, que é para estar capturando um animal, ok? em caso de sobrevivência. Se você quer ver esse vídeo completo pessoal, já entra aí na minha página do Youtube Vitor Sobrevivente lá você vai encontrar o vídeo completo, o jeito de armar e as peças usadas, ok pessoal? Então já entra lá, deixa aquele like, se inscreva, que é para o Youtube entender que o canal tem relevância. Obrigado e até o próximo vídeo!